Boa tarde Cid, boa tarde a todos. Estamos na estrada velha da Varta, uma estrada de chão que sai ali aos fundos do conjunto Vivi Xavier e vai até o distrito da Varta. Cid, nesse ponto, segundo a polícia militar, as informações que os policiais receberam eram que dois carros suspeitos estavam transitando por esta estrada. E quando esses carros chegaram neste ponto, a vítima estava em um dos carros. Eram dois carros conduzidos por duas mulheres e elas estacionaram neste ponto e quando abriram o porta-mala, o executor, o assassino, estava no porta-mala de um desses veículos. E neste ponto, a vítima foi colocada de joelhos e diversos tiros foram disparados contra este jovem. Ainda não temos a identificação da vítima, a polícia militar ainda está fazendo os levantamentos, a equipe médica do SAMU está no local, acabou de constatar o óbito deste homem que está sem vida. Eram dois carros, Cid, e com as seguintes características até então. Um deles era um sedã vermelho, não sabemos ainda qual a marca, qual o modelo deste carro e o outro seria um veículo Gol. Também não temos muitos detalhes sobre estes veículos, mas se trata então de uma emboscada. Essa vítima estava em um dos carros e o assassino estaria escondido no porta-mala de um desses veículos. Essas são as primeiras informações sobre mais um homicídio na cidade de Londrina, Cid.